Essa receita é pra criançada e para os adultos que adoram lembrar aquele gostinho de infância. Essa gostosura não pode faltar nas suas festas. Vamos aprender como faz? Bora pra receita! E para essa receitinha, nós vamos precisar de um sachê de gelatina sem sabor, 12 gramas, e 4 colheres de água para hidratar. Mexer e aguardar por 2 minutos. Enquanto isso, já vai deixando aí abaixo o lugar que nos assiste. Dessa forma eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Esquece não, viu? Bom, a nossa gelatina já está hidratada. Agora eu adiciono 130 ml de água quente. Ou, se preferir, meia xícara de água quente. E vou mexer bem para dissolver toda a nossa gelatina. Você tem gostado dos nossos vídeos? Nos deu seu feedback. Essa ação pra nós é muito importante. Se você gosta desse doce um pouco mais espesso, pode colocar até 2 sachês. Ficará um pouco mais firme e tão gostoso quanto. Vou bater bastante aqui na minha batedeira até ficar aquele ponto de neve. E para ele dobrar de volume, vou acrescentar meia xícara de açúcar. Usei o açúcar refinado. Se você gostar um pouco mais doce, pode colocar até 3 quartos de açúcar. E você, se identificou? Que nota você dá para ela? Já vai anotando passo a passo, porque com certeza a criançada vai amar. E este é o ponto. Nota-se que fica bem firme. Vou untar aqui a minha travessa com óleo de coco. Nos ajude a levar essa receita para mais pessoas. Marque dois amigos para conhecê-la com você. Após untar, eu forro com o coco ralado. Não faz ideia de como essa receita me lembra gostinho de infância. E já está prontinha a nossa receita. Novamente coco ralado. Levo à geladeira por 2 horas. E já está prontinha a nossa receita. É hora de desenformar. E olha só que belezura! Viu só? É fácil, fácil de fazer. Nas suas festas, não vão faltar mais esse doce. Como ele se chama aí na sua região? Faça os cortes do tamanho que desejar. Eu amei fazer essa receita. É muito prática, muito rápida e muito gostosa. Agora que você já sabe como faz, não deixe faltar nas suas festinhas. E a receitinha de hoje vai para a nossa super fã, Virlene Oliveira. E vai também para a Teresinha Silva. Ela é de Rolimoura, Rondônia. Um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. A sua companhia é muito importante. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Um grande abraço e um tchau tchau. Até o próximo vídeo.